Bom dia pessoal, tudo bem? Vou começar a editar o vídeo de ontem para vocês, para colocar no ar hoje E hoje nós vamos fazer um dia aqui na Califórnia, como muitos me pediram, tá jóia? Então faz um negócio, já clica no like antes de você terminar de assistir, porque ele vai estar legal E dá uma força compartilhando esse vídeo com seus amigos, tá jóia? Ai que sono, são 6 horas da manhã cara, domingão, mas tá bem, volto com você Oh, but there's no one there We can figure this out Put your feet down We are the lucky ones Swallow your choice, it's done Now me and Perninho aqui, vamos ao Starbucks, comprar um café O que é? Don't you Don't, o que? Tira os japoneses Então fala Don't you Que que é? Don't you Nos vídeos os caras que fazem vídeo de japoneses e falam Don't you? Don't you Vamos entrar Olha o que que a gente tem aqui Ah tá? Ah tchau Seja Aqui Ok E aí E aí Ó Jóia, né? Agora vão tomar meu white chow-flamucca Olha o perninha velho, né perninha? Olha, o que que é isso aqui? Mostra aí que você pegou pra comer. Perninha é foda meu. Vamos sair do Starbucks e vamos... vamos pra onde perninha? Pro iHop? Vamos pro iHop, né? Vai querer ficar falando inglês agora, é? Eu preciso comprar um helicóptero. Agora nós vamos pro iHop, tomar o café da manhã, depois de ter jogado tênis e tomado um café no Starbucks. Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A gente acabou vindo para um almoço, que a gente espera encontrar lugar para comer, né? Porque está difícil hoje, viu? Está muito difícil, velho. Muito, muito, muito. Velho, esse restaurante que a gente veio é muito caro, bicho. Um sanduíche é 20 dólares. Mas está pagando pelo luxo, né? Saca só. Meu, você quer ver o tamanho do sanduíche, velho? Agora, dá licença que eu vou passar bem, né? Cara, esse sanduíche é muito bom. Vale cada dólar que você paga nele. Meu, é muito gostoso, velho. Hum, muito bom. Nossa, muito bom mesmo. Agora deixa eu terminar de comer. Depois de ter comido muito e de estar levando para casa, porque eu não consegui comer tudo. Vamos embora. Ah, sabe onde que a gente está aqui? Saca só. Esse lugar aqui é Leilive. É muito legal, especialmente à noite, tem várias coisas para fazer aqui. Agora, o que nós vamos fazer, Perninha? Participa do vídeo. O que nós vamos fazer? Ver carro? Comprar um helicóptero. Comprar um helicóptero. Vamos ver preço de carro? Sim, sim. Então agora, bora ver preço de carro. E vocês vão junto, né? Nessa. Olha aí que 10. Você chega nos estacionamentos, tem os carrinhos elétricos, não? Fit. E aí você abastece eles enquanto você vai comer. Lindo, não? Só que não é em todo lugar assim que você acha isso, não, viu? É meio dificinho de achar. Mas, né? Nos lugares que tem, a gente mostra. Agora, o que a gente tem que fazer é pegar o ticket do parking, ir até a máquina, pagar para poder sair. Onde que é a máquina? Onde que é a máquina? Hã? Perto do banheiro. Pode falar, Jus. Perto do banheiro. Então fala. Perto do banheiro. É eu ligar a câmera, o Perninha para, velho. Ele cessa. Sabe aquele tipo de pessoa que vai assim e muda-se? É o Perninha, velho. Perninha é o Perninha. Não tem jeito. Né, Perninha? Nossa, o Perninha. Mucho bem. Agora, o que a gente faz é... Insert ticket. Cinco dólares. Ouch! Paga. Espera. Só relar na... Tá filmando? Agora tá pago. Agora é só voltar para o carro e ir embora. E vocês vão acompanhar tudo. Falou. É isso aí, gente. Eu vou terminar o vídeo por aqui, porque se eu fosse colocar o preço dos carros que a gente viu... Em dois dealers. Nós só achamos dois dealers abertos ali por perto. O vídeo vai ficar muito longo. Vai ficar muito chato. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mostrando o preço de carros aqui. Carros novos. Carros usados que dá para comprar em certos dealers. Eu posso fazer isso para vocês num outro vídeo. De novo. Momento jaba, né? O jaba. Se você gostou, clica no like. Inscreva-se no canal. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos. E manda seu recado. Manda seu pedido. Tá? Como eu tenho muito poucos inscritos no canal, dá tempo de ler todas as mensagens e responder todas as perguntas. Pode fazer que eu leio tudo, tá? E procuro fazer o vídeo da maneira que vocês queiram que eu faça. Eu espero que esse primeiro vídeo, nesse formato que vocês pediram, esteja do jeito que vocês gostem. E espero vê-los de novo no meu próximo vídeo. Um abraço aqui da Califórnia para você aí, onde quer que você esteja me assistindo. E nos vemos no próximo vídeo. Até!